trabalho, portanto agora passo a palavra a ele para fazer a sua mensagem aqui aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Com a palavra, portanto, o deputado Glauber. Senhoras, senhores, bom dia. Eu me comprometo a ser bem objetivo nessa saudação inicial, cumprimentar o deputado Leonardo Monteiro, o deputado Vicentinho por essa iniciativa de estabelecer um diálogo de resistência com os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Quero aqui fazer uma saudação também a todos os convidados que estão aqui com a gente na mesa, que vêm para falar da sua experiência, daquilo que estão vivenciando e já aproveito respeitosamente, mas com toda firmeza, dirigindo uma pergunta ao senhor Cristiano, que aqui representa a direção, a presidência dos Correios. Surgiu uma notícia pública da realização de uma reunião com o fechamento de um grande número de agências e demissão de um grande número de trabalhadores dos Correios, inclusive sendo ela presidida pelo deputado federal Guilherme Campos. Nessa audiência, inclusive, as pessoas presentes teriam sido obrigadas a assinar um termo de confidencialidade em relação às informações que estavam ali sendo trabalhadas. Doutor Cristiano, repito, com todo respeito, mas com toda firmeza que esse tipo de procedimento exige. Qual é a posição do senhor como representante aqui da presidência dos Correios, nesse momento, nessa audiência, e se de fato isso aconteceu e esse termo de confidencialidade foi assinado, ou as pessoas que tiveram presente foram obrigadas a assiná-los, no mínimo, a presidência dos Correios deve um pedido de desculpas aos trabalhadores e trabalhadoras, não só que estão presentes nessa audiência, mas que estão acompanhando essa audiência por todo o Brasil. A tentativa de sucatear os Correios como solução, entre aspas, para uma tentativa de privatização dos Correios não vai ser por nós aceita como se fato consumado fosse. A gente está aqui para lutar, em conjunto com os trabalhadores dos Correios, por aquilo que é a defesa de algo que é estratégico para o nosso país. Nós não aceitaremos esse tipo de articulação, repito, como se fato consumado fosse. E aí, respeitosamente, gostaria de saber do senhor qual é a posição da presidência dos Correios. Ocorreu essa reunião, as pessoas que estavam lá foram, de fato, obrigadas a assinar um termo de confidencialidade. Se não é verdadeiro, os Correios já teve a oportunidade de fazer um desmentir do público as matérias que saíram em vários veículos de comunicação tratando do tema. E, se for verdadeiro, gostaria muito de saber, se o senhor não acha que é o caso da presidência dos Correios, pedir desculpas a todo o Brasil e aos trabalhadores por essa medida, que é flagrantemente ilegal. Obrigar pessoas que estão numa reunião a assinarem um termo de confidencialidade para, daqui a alguns meses, demitir milhares de trabalhadores e fechar centenas de agências dos Correios, não é nada mais do que uma flagrante ilegalidade contra o serviço público e contra a maioria da população brasileira. Gostaríamos muito de ter também a posição do senhor sobre o assunto. Repito, respeitosa, mas contundentemente, a gente não pode deixar aqui de abordar também esse tema, esse assunto em defesa dos Correios e dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito obrigado, deputado Leonardo. Queria aproveitar a oportunidade de registrar também a presença do senhor Ademir Loureiro. O senhor Ademir Loureiro está representando a FAACO, Federação dos Aposentados e Aposentadas dos Correios. Também registrar a presença do Jailson Pereira. Jailson representa a Associação dos Analistas dos Correios do Brasil, a ACB, também está presente aqui conosco. Diante isto posto, eu quero passar a palavra ao doutor Cristiano Barata, que é o vice-presidente dos Correios, e que ele pudesse, então, fazer a sua explanação, aproveitando a oportunidade, se for possível, responder ao deputado Léober Braga. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia, deputado Léober Braga. Bom dia, presidente da mesa, excelentíssimo deputado Leonardo Monteiro. Bom dia aos senhores Wilson Nascimento, aqui representando a FINDECT, ao senhor José Rivaldo, FINDECT, representante, e ao senhor Edilson Neri, representante da ANATECT. Bom, vamos falar aqui, já digo desde já que sou empregado da empresa, deputado Léober, há 11 anos, trabalho na empresa, e tenho hoje a honra de ser um dos vice-presidentes, um dos seus dirigentes, tá? Mas sou empregado, matrícula 8, crachá e concursado, assim como a maioria dos representantes aqui, colegas de Correios que aqui estão. Hoje estou representando aqui a pedido do presidente, o presidente Carlos Forte, pediu para representá-lo, pediu escusas, porque hoje está envolvido em um evento com a presença do ministro e não pôde vir. Então, me pediu para representá-lo como vice-presidente de canais e considerando que o assunto é afeto à minha pasta. Em relação à sua colocação, deputado, o que aconteceu foi o seguinte, nós realizamos duas reuniões, eu sou membro da diretoria executiva, então, esse assunto, esse estudo sobre a readecação dos canais de atendimento dos Correios, ele passa pela diretoria executiva, é aprovado na diretoria executiva, aprovado o seu encaminhamento para o conselho de administração da empresa. Então, são duas instâncias diretivas dentro da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E, em relação ao termo de confidencialidade, esse assunto realmente é revestido de sigilo. Ele sempre foi, nós mesmos classificamos ele como sigiloso, a gente está falando de readequação de canais de atendimento. O que aconteceu foi que houve um vazamento do estudo. Aquilo ali era um estudo, era um estudo conceitual relacionado à readequação dos canais de atendimento e quais seriam os possíveis reflexos dessa readequação. E o que aconteceu foi um vazamento de um documento classificado como sigiloso dentro da empresa nos termos da lei. A lei permite, sim, que a gente classifique esse documento como sigiloso. Por quê? Porque a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela é uma pessoa jurídica de direito privado que, além de prestar serviço público, ela também explora a atividade econômica. Ela não é uma autarquia, né? Ela não é um... O principal acionista dela é o Tesouro Nacional, mas ela é uma empresa privada. Os Correios são uma empresa privada e ele possui interesses comerciais. Então, o Correio é uma empresa privada, é uma empresa no aspecto jurídico. Ele é uma empresa pública, sim, mas no que tange, por exemplo, a prestar atividade econômica, ele se iguala a uma privada, a uma empresa privada. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado. O Correio é uma pessoa jurídica de direito privado. Não tenha dúvida, porque é uma empresa pública. É uma acepção jurídica que confunde um pouco. Porque, na verdade, o Correio tem um pé tanto no público quanto um pé no privado. Ele tem uma perna no público e uma perna no privado. Essa que é a verdade. Não. Pois é, não. E no que independente da gente nem vai ser. Mas, ela explora a atividade econômica como um particular. É isso que eu estou dizendo. Quando ela vende um SEDEX, aquela atividade é concorrencial. Quando ela vende um FAC ou uma carta, ali é monopólio. Então, ela tem um pé tanto no público quanto no privado. E, por conta disso, por conta dos interesses comerciais, esse assunto todo, quando você fala em capilaridade de rede, quando você fala em presença dos Correios, esse assunto se reveste sem de sigilo. E a assinatura do termo de confidencialidade, ela visava exatamente evitar o vazamento de informação. É isso que objetivava. Tanto é que isso é uma praxe. Não é só para esse assunto das agências. Outros assuntos, por exemplo, como política comercial, como a criação de um novo produto dos Correios, por exemplo, que o Correio vai criar um produto similar ao SEDEX ou ao PAC. Isso é revestido de sigilo quando é levado para a diretoria executiva. Isso não pode ser vazado, porque alguma empresa concorrente pode querer utilizar a mesma ideia. Então, isso é uma praxe natural, normal. E esse assunto, como eu disse, passou pela primeira instância e subiu para a segunda instância, que foi o Conselho de Administração. Lamentavelmente, o assunto vazou. Era um conceito, era um estudo ainda conduzido pela Avicam. Vazou para a imprensa, nessa tônica de que haveria demissão de milhares de funcionários da empresa. Que haveria o fechamento, substituição de todas as agências próprias dos Correios, o que não é verdade. Isso já foi desmentido, já foi até objeto de uma audiência pública na qual participou o presidente dos Correios, Carlo Fortner, conduzida pelo senador Paulo Paim no Senado Federal. E naquela ocasião, o presidente foi muito claro dizendo que, no que tange ao assunto demissão, não vai haver demissão alguma este ano. Não vai haver. De forma muito categórica, reafirmo o que o presidente afirmou naquele momento. Não vai haver demissão alguma este ano. No que se relaciona a esse tema. No que se relaciona ao tema de readequação de canais de atendimento, otimização da rede de atendimento, o estudo continua. Tanto a Avicam quanto a Vific, que é a vice-presidência financeira, estão conduzindo um trabalho de análise qualitativa de agências. Os Correios realmente possuem hoje em torno de mais de 12 mil pontos de atendimento no país afora. São pontos de atendimento próprios, rede própria. São pontos de atendimento terceirizados através de franquias, de Correios. São pontos de atendimento que existem em função de convênios com prefeituras, que a gente chama de agência comunitária, para atender distritos com até 500 habitantes. Então, a gente tem mais de 12 mil pontos de atendimento e esse estudo, hoje, ele objetiva ampliar o número de pontos de atendimento, de 12 mil para 15 mil pontos de atendimento. Esse é o objetivo desse estudo, aumentar a capilaridade do Correio, aumentar a presença do Correio. Agora, muitas das vezes, isso é possível através de parceria com terceiros. Isso não significa, em momento algum, que nós estamos falando de privatização. Isso não é privatização. Por exemplo, só para dar um exemplo. Agências franqueadas. Quando nós formos licitar novas agências franqueadas ou agências permissionárias, que você pode também utilizar o Instituto Jurídico da Permissão, para isso, nós vamos ter que solicitar uma autorização ao Tribunal de Contas da União, ao TCU. O TCU regula essa questão. Por quê? Porque o TCU entende, em um primeiro momento, que o serviço postal é um serviço público e ele entende que a franquia de Correios ou a permissão de Correios é uma espécie de concessão de serviço público. Então, o TCU, ele fica sob a égide do TCU, essa análise de autorizar os Correios ou não a licitar novos pontos de atendimento. Inclusive, nós temos um dever de casa do TCU. Nós temos um dever de casa porque, na última tentativa de expandir essa rede através de terceirização, o TCU não autorizou essa expansão e solicitou que o Correio desenhasse vários modelos e não um único modelo de agência terceirizada para que fosse instalada no país. Veja bem, aqui cabe a gente fazer um parêntese histórico aqui. Essas agências terceirizadas, elas começaram a existir a partir da década de 90, quando foram criadas lá atrás. Naquele momento, o Correio enfrentava uma situação econômica financeira muito difícil. Então, a gestão da época utilizou do Instituto, da franquia postal para conseguir expandir, trazer investimento para a empresa e conquistar clientes. Nós estamos num momento muito semelhante agora, de dificuldade financeira da empresa, muito semelhante. Várias ações estão acontecendo na tentativa de, inclusive, auxiliar o Correio sair dessa situação. E, impretrivelmente, a gente precisa que essa rede se expanda para tentar captar mais receita. E essa expansão, ela ocorre, sim, por meios terceirizados. Por quê? A empresa hoje não tem condições financeiras de expandir por meios próprios. É disso que a gente está tratando. A gente está tratando de estudos voltados a isso. Não estamos falando aqui em fechar todas as agências de Correios próprias. Não se trata disso. Se trata, sim, em otimizar essa rede de atendimento para que a gente diminua custos da empresa. A empresa, às vezes, tem realmente, como pode ser demonstrado, eu creio que vai ser demonstrado, permitido, que a gente faça uma apresentação. Não é, deputado? Eu chamaria o chefe de departamento, o Alcelir, que vai fazer uma apresentação, para demonstrar o seguinte, que, às vezes, nós temos agências muito próximas umas das outras, que foi o que a gente tem, no caso, e a gente precisa otimizar isso, a gente precisa reduzir o custo da empresa em relação a isso. Isso não significa necessariamente, obrigatoriamente, se falar em demissão. Muito pelo contrário, essas pessoas vão ser, podem ser muito bem aproveitadas na agência mais próxima ou até em uma agência mais próxima da sua casa, da sua residência. É disso que a gente está falando. E por quê? Porque a gente tem hoje, por exemplo... Nós abrimos dez minutos, portanto, o senhor ainda tem um minuto. A ideia é, depois que o vossa senhora terminar de responder a resposta do Glauber, a gente abrir para os representantes dos trabalhadores e, em seguida, voltar com a apresentação. Com a apresentação, sim. Pode ser assim, não é? Pode ser, sim. Então, como o meu tempo já está acabando... Mas, presidente, eu queria pedir só uma parte ao vice para corroborar com a pergunta feita pelo Glauber. Ainda não é hora do debate, mas é importante que a pergunta e a resposta seja a mais definida possível. O que é que diz a lei? Agentes públicos não podem ser demitidos, sem justa causa, nos três meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos. A regra vale para empregados das empresas de economia mista, com base na legislação eleitoral, 9.504,97. Ora, já não podem ser demitidos. Então, o senhor quer dizer que eles não vão ser demitidos porque a lei não permite ou porque os correus vão segurar o pessoal. Porque, segurar ou não, a lei não permite a demissão nesse período. A lei não permite, sendo bastante categórico, a lei não permite, nem que houvesse uma intenção da administração em demitir funcionários não seria possível, porque a lei não permite. É, porque a lei não permite. Mas essa intenção... Eu entendi que era porque o Correio tinha decidido generosamente segurar os trabalhadores. Então, depois dessa lei, pode demitir a qualquer momento. Não, não é isso que eu estou dizendo, deputado. Com a devida venha, não é isso que eu estou dizendo. Não há uma intenção da direção da empresa em demitir empregados nesse momento. Há sim, esse ano sim, porque ano que vem ninguém sabe o que pode acontecer, né, no país. Ninguém sabe qual vai ser a condução do país ano que vem. Pode ser um governo de esquerda, pode ser um governo de direita, de centro, ninguém sabe. Mas esse ano não há intenção da direção da empresa em demitir empregados, não só por causa da lei eleitoral, mas porque realmente não há intenção da direção da empresa em demitir. Há sim, é possível sim que haja um PDI, por exemplo, um pronto de demissão incentivado. Que ele possa ser lançado aí até o fim do ano. Isso é possível. Isso está sendo estudado e a gente espera que saia. Como já saiu um e houve adesão em torno de 6 mil empregados. E posso lhe afirmar com absoluta certeza, porque estive já em várias superintendências do Correio pelo país afora. Empregados nos procuram e perguntam isso. Vai sair um novo PDI? Porque eles demonstram legítimo interesse em aderir ao PDI. Isso aconteceu comigo, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. Alguns empregados vieram comigo e me perguntaram. Vai ter um novo PDI? Então, sendo de forma categórica, não há intenção dessa diretoria de demitir empregados. Vido nesse primeiro momento, então, o doutor Cristiano Barata, nós queremos agradecê-lo como representando aqui a empresa, né? E é importante...